Diz-me que loucura é essa Que te veste de fantasia Diz-me que te liberta Da vida vazia Eu acho que você tem muito talento Talvez eu seja o único que acha isso na rádio Exatamente, a questão é que eu não Eu não consigo parar de ouvir a tua escassez Você gravou como essas escassez? Na casa de banho, porque eu gosto de ouvir a minha voz com eco Fica mais forte, mais bonita Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege de noite e de dia Eu pela minha música vou até ao fim do mundo Se tiver que voltar a Portugal Eu volto Eu não sei se tu vais conseguir adaptar isto tudo E quem é que te disse que eu me quero adaptar a Lisboa? É Lisboa que se vai adaptar a mim Você tem qualquer coisa de diferente? Eu não sei música, Jorge As minhas músicas, elas estão todas aqui Nós somos como uma família Uma família é um bocado desfuncional O que temos? E és feliz Eu não sei se mexe para ser feliz Vai que o amor não é o tempo Nem é o tempo que me faz Vai que o amor é o momento Vai que me dói Ai que me dói I ame Como uma Rolla Obrigado.